Eu era tranquilão e só trabalhava Ela nem olhava pra minha cara Passava do meu lado e esnobava Se achando a rainha da quebrada Mas o tempo passou, eu caí na vida errada Ela passou a jogar na minha cara Ela passou a jogar na minha cara KWK 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 9 segundos na cara, 9 meses na barriga Na boca só safada, hoje vai engolir pica No baile do VDA, molhadas piranhas Eles com a Glock pra fora, no baile do VDA Já vi toda esse lado, já trouxe minhas amas Bota a Glock pra fora, que nós senta postrafe Bota a Glock pra fora, que nós senta postrafe Tanta post anta post anta postafikat No baile do VDA Tanta post anta postanta post anta post fikar VIN ganhar idade do VDA N 거 a Glock to mato No baile do VDA Sigma he abundante Omegro Daquele jeito que o pai se amarra Cê ta gostoso E tona mata pra na casa Só me rozeram por que eu tava de gocada E do colito se amarra Daquele jeito que o país é mais Cê tá gostoso e tomada pra cá Só me olhou porque eu tava de gucada Aqui no baile do Cê Marra Aqui no baile do Cê Marra Aqui no baile do Cê Marra O baile do Cê Marra O baile do Cê Marra